Os minas, as manos e monas, tudo bem com vocês? A gente tá aqui fazendo... A gente se namorava. Ei, é que deixa... Foca no vlog. Então deixa eu fazer um, eu não tenho que namorar, eu tô feia. Gente, então... A gente tem que fazer um vlog com a nossa chavita. Deixa eu fazer... Foi ela que mandou uma entrevista. Foi uma tal de Nani. Não, é a amiga dela que saiu pra ela também. Gente, então... Arrasou, fala... A gente tá fazendo um vlog aqui, porque vai ser a primeira vez que a gente vai passar uma noite numa mansão. Tá? O banheiro... Tipo... O banheiro está. Tem chofers subordinados. Ela tem um jaguar. Tem tudo. A mulher tem um jaguar. Ela falou que eu posso trabalhar com o jaguar dela amanhã. É sério, eu tô nervosa. Gente, olha meu novo boné. Oi, bebê. Ceia, patrocina a gente, viu? Essa aqui é minha amiga George. Minha amiga Gustava. Gustrava. Eu fiquei bonita. Minha amiga Ronaldo, que vocês já conhecem muito bem. Às vezes meu cabelo não fica no branco, assim, porque, né... A beleza veio. E a... E a culpa, assim, que cai o cabelo. Eu também veio. Mas então, gente. Quando a gente estiver indo, eu vou gravar um pouco mais pra vocês. Quando a gente estiver... Porque o motorista particular dela tá vindo buscar a gente. E aí, gente? Agora a gente tá indo pra esse rolê tão desejável. A gente tá indo pra essa casa. Não é uma casa grande. É só uma mansão, gente. Não chega a ser uma casa tão grande, assim. Ela só tem quanto? É sete andares? Sete andares, né? Então a gente tá indo agora, caminho do Nine and Nine. Ela tá muito louca. A gente tá aqui no Nine and Nine agora pra ir pra lá. Gente, a gente tá chegando aqui. Ainda estamos esperando a mansão. Se não, você vai estar preparado. Porque a gente nunca foi lá. Exatamente. A gente não entrou numa mansão. A gente se for nosso lugar dele. Porque minha casa tem dois cômodos. Porém, é uma mansão que tem hidromassagem. Imagina a gente bêbada na hidromassagem, que delícia. E amanhã, eu acordo cedo pra trabalhar, gente. E amanhã tem churrasco. E amanhã a gente vai voltar pra cá de novo. Amanhã vai ter a parte dois do vlog, tá? Que é o show. Talvez pode sair junto às vezes. Não, né? Aí eu falei, vai com foco. Oi? Pode sair junto. É, pode sair. Talvez… É, outra vez… É, não. Porque tem outro vídeo amanhã. Então eu vou lançar esse vídeo aqui junto com o outro. Ai, que isso é show. O quê? É um pouco do churrasco, porque vai ter… Vocês entenderam. Então vocês vão crescer a mansão hoje e amanhã vocês vão ver a festa. Porque hoje também vai ter um pouquinho de festa, porque amanhã vai ser a festa. Amanhã vai ser o bairro, entendeu? A gente pode, né, menina? Ai! A gente vai chegar lá, vai beber umas bebidinhas. Aqui é exatamente aonde? É perto do Shopping Paris 6? Não, mas… Ah, aquelas. Então, gente, aqui é… Engenheiro Goulart. Ninguém vai dar pra ver a torre Weifel. Filma. Weifel? É a torre do quê? De pancinha. De bolacha, viu? A torre do céu. Enfim. Ok, bota esse flash na minha cara dela, enfim. Gente, chegamos aqui. Chegamos aqui. A casa da minha amiga. A gente abriu pra cozinhar. A amiga vem aqui. A amiga vem aqui. Olha, a gente tá provando. Então, amiga, ela tá hoje aqui no meu vlog. A gente vai conhecer a casa dela. Pode vir, Carol. Tá, gente? Muito bom. A gente vai tomar caipirinha agora. Qual é o seu Instagram? O seu Instagram? Tem. Agora eu não sei de colão. A gente bota aqui depois. A gente bota aqui depois. É Marta Delara. Agora a gente vai fazer… Marta Delara. É de onde? Paris? É aqui mesmo. O nome dela é de Paris, tá? Tá bom. Tchau. Marta Delara. Eu tô vendedor. Cadê a Carol? E aí, Carol? Quer ficar famosa? Carol, patrocínio. Carol, vem ganhar patrocínio. Você nunca ganhou patrocínio, amiga? Você gosta de Adidas? Tem patrocínio da Adidas que quer ganhar também. Nike, Balanciaga. Essas marcas todas me patrocinam. Ah, o meu... Os meus vinhos me botaram os produtos do meu... Eu falei pra ele. Tá aqui, tá aqui. Enfim. Gente, eu vou tirar essa touca da minha cabeça que eu tô parecendo uma vendedora de Asigurte. Gente, isso aqui é uma caipirinha decente, tá? Que vocês não sabem fazer. Gente, olha aqui. Eu tô muito rica. Esse copo, ele é de Swarovski. Com... A linha é só uma caça, esse Maranã. Ele é banhado de ouro. Incrível. Ele tem... Ele tem alguns uns paróxicos, senhora. Olha a diabetes chegando. Mas, enfim. É? 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 A minha tá muito gostosa. Gente, agora a gente tá aqui no... No terráculo. No terráculo, amiga. Gente, apresenta a minha nova madrinha pra eles. Aparece. Essa aqui... Ai! Ela já chega na câmera comendo mansão, se chora. Gente, essa é a minha amiga Carol e essa é a Jimbo. Aqueles ali eu não sei. Mas eu vou apresentar também. Qualquer um... Uma característica social de fecha-feira... Quem já está escrito na casa? Na casa da melhor pessoa. Gente, pode me conhecer, tá? Pão tímido! É o blog do vlog dos... Miga gravando vlog também porque ela é youtuber, gente. Gente, sigam ela lá no Instagram. Qual é o seu Instagram, amiga? Ela não usa o Instagram, gente. Tem outro Instagram? Não. Depois a gente bota aqui. Eu escolhi até o Facebook. Gente, a cachaca já subiu, eu já tirei minha boca. A gente conheceu um pouco, né? Gente, dá um oi aqui pro vlog. Qual é o Instagram de vocês, gente? Pode falar. L, N, S, E, N, D, L. A coisa vai estar aqui na descrição, ó. E o seu é? Eu quero o sangue. E o canal é o meu. Sangue, eu quero o sangue, a gente vai jogar tudo aqui. Vai várias pessoas chamarem. Vai vir aqui, vai segurando. Qual é o vlog de hoje, amiga? Amiga, o vlog de hoje a gente vai estar ensinando como fazer uma caipirinha, entendeu? Quais são os ingredientes? Os ingredientes, ó, você vai coisar o de novo. Esse daqui é de ouro. Aí você joga um pouquinho de ouro. Ai, bicho. Bicho, eu vou seguir pro mundo. Cala a boca. Ô, bicho, agora você vai bater. Só que isso é ouro. Gente, isso aqui é desvaloráveis com ouro, tá? Essa vodka aqui eu acho que vocês não encontram. Nesses lugares onde vocês encontram, tá? Tudo bom. Qual o seu Instagram, amigo? Vamos falar de novo. Meu Instagram, gente, eu vou deixar aqui na descrição, sabe? Porque eu já tô bíblia. Ah, não, B. É arroba, px, cindelar, de Ronaldo. Como é que você faz a sua caipirinha? Ô, Mona, calma. Cadê o copo? Cadê, Mona? O tanto de açúcar que a gente usou. Ô, Mona, cadê a tampa, Mona? A gente acha. Nós vai precisar bater, Mona. Gente, já curta a caipirinha, a gente vai ter contato. Não vamos sujar, né? Não vamos sujar, porque a gente não pode. A gente poder... Olha a música. Ai, Natal. Tinha o bem. Natal já passou, Mona. Ô, Mona, mas é assim, mó chique. Você olha do lado de fora, você faz ser mó pobre, mó raleta, caralho. Chega aqui, do lado. Ai, Mona, ela vai ver o vlog. Ai, te dá um... O cards. Amiga, você é tão bonita hoje. Mas eu tô quebradeira. Eu tô quebrando as coisas. Quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebr... Gente, a gente tava aqui tranquila. E agora eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, gente. Olha isso, gente. Olha aí. Gente... Carnaval cegando. Estavam todos preparados, ó. Vou conversar aqui com a minha amiga. Amiga, e aí? O que você acha do Carnaval agora que São Paulo tá pra chegar? Você vai em todos? Não vai em todos, por quê? Vai, tenta curtinho. A gente vai te levar em todos. Casa comigo. O caso é comigo assim, amiga. Eu não vou aconselhar você aí. Ah, é muito sério, amiga. É porque ele... Eu fui ano passado, me daram no meu pé, meu. Amiga, roubaram o meu outro biribiri, ó. Eu lavei duas horas pra chegar lá, porque... Eu também ir pra ir embora. Porque tem que andar da república até a Brigadeira. Gente, tá boa. E eu, a minha amiga do canal, olha. Olha, a minha amiga... Agora ela tá bíbada. Porque a minha amiga apareceu bíbada, gente. Eu tô continuando o vlog, porque ela já tá bíbada. Tá aqui, olha o bondão que a gente tá. Gente, alguém quer falar o Instagram aí. Ah, só eles dois, né? Que não falou. Como que eu tô Instagram? Você não tem Instagram? Como assim, amiga? Não tá no Instagram ainda. Verdade. Amigo, vamos te atrair. Vixe, gente, eles não tem Instagram, mas aí... Mas tem opus. Nossa, que fase. Essa fase já passou. A gente agora tá no Face e no Instagram, viu? E no YouTube, que a gente tá ficando famosa. A gente é famosa. Sigam lá. Gente, se vocês quiserem ver... Gente, mas é isso. O vlog tá acontecendo isso, né, amiga? Algumas monas já tá bíbadas. Mas que bíbado. Mas já passou a brisa da bebida. Beijo, Dadinha. Manda beijo, amiga. Beijo pros fãs, entendeu? Que a amiga tá famosa. Né, amiga? Tá boa, filho. Tá ótima. Pedras de cementerio. Voltamos, meninas. Tamo loucas já. Já tá tocando Hungria. A gente já tá louca. Cadê a minha escola? Essa ou essa? Ah, é essa daqui. Já acabou. Mas bobagem. Depois nós pegamos a roupa. Gente... Calma aí, gente. Eu vou no banheiro apresentar pra vocês. Calma aí, amiga. Deixa eu passar. Ó, tem esse daqui que não tem Instagram. A tia. Tem esse daqui que também tá sem Instagram. Você tem Instagram? Não tem Instagram. Ela já tem... É que é a mulher? Porque a mulher não tem. É... Ele é youtuber. Ah, você é youtuber? Você é famoso? Você é famoso que nem você? Você tem Facebook pra deixar pra alguém. Quer divulgar seu Facebook, alguma coisa? Ela só não é discreta. Ele é discreta. Você tem... Ah, não tem. Ah, minha amiga Elin já divulgou, gente. E o Icarus também. Então é isso. Eu vou no banheiro. Já vou. É isso. O vlog tá ficando aqui. E eu vou no banheiro. Gente. Olha esse banheiro, mona. Olha esse espelhão, filha. Olha esse espelho. Morão, olha essa banheirona. Ai, mona. Espirou água, ó. Foi nesse chuveirinho de fazer chuca. Olha, mona. Do... Mon... Eu caí, mona. Eu tô bêbada. Ô, mona, eu caí. Não, olha essa banheirona, filho. Tem um LED. Ai, também gosta de colocar aquecido. Não aquecido. Que é babado, filho. Que é babado. A gente veio pra uma mansão. Olha o quarto da mão, né? Deixa eu ver se tem isso aqui. Ah, não tem. Mas olha o meu. Olha o quarto dela. E a uma que é uma boa. Ali já tem uma esteira. Mas tem a academia até aqui. Que é o closet dela. Você abre essa porta lá. Calma. Ai, mona. Ai, não dá pra abrir. Porque tem um monte de gente olhando. Mas é isso. Tem um closet que você abre o armário. Não vai pra puta que pariu, filho. Porque é um closet enorme. Enorme. Entendeu? O Fabrício não continuou o vlog porque ele já tá meio vida. Entendeu? Só que eu não esqueci de deixar conteúdo pra vocês. É isso. Mas é isso, mona. O vlog é esse daí. Não entendeu. Quem não gostar, pão no cu. Quem gostar, aplausos. Gente, o pessoal, mano, com capaque, tudo. Mano. Brato, 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 brato. Quando as pocas querem cantar um trapping, gente. Minha amiga de ressaca aqui no vlog. Não é bi. Sai louca. Ai, mona. Glutou minha corrente. A corrente de platina. Ô, mona. Você já viu a luz? Cadê meu boné? Mano, não é essa não. É a outra. É a outra. Eu não sei bluetooth. Gente, estamos muito loucas já na mansão. Deita aqui, amiga. Vamos conversar com o povo. Gente, foi assim. Tudo aconteceu. Eu pisquei meu óleo e já estava aqui dormindo. Gente, mas bateu. Sabe? Quando você fala assim. Amiga, bateu. Ai, você fala não. Ai, eu falo também não. Ai, depois você fica... Tum. Não, 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 não. Viga. Isso vai no vlog. Será muito louca. Bicha, voltou a cerveza. Pega ali uma cerveza. Vamos pegar uma cerveza. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Não, não, não. Não, não. A luz pegou tudo, amiga. Ô, mona, calma. Ó, esse barulho é melhor que sexo. Olha que bonito. Eu não moro na bandeira pra tomar um banho. Gente, agora a gente vai gravar o vlog da Hydro. Calma. Amiga. Ó, não tinha sentado aqui. Tinha molhado todo o meu consultório. Sabe que... Mona, aqui é a Hydro. Tá pra voltar a cabeça ali. Não, eu tô muito louca. Que horas que é? Não sei. Gente, a nossa rolê, ele... Patrocinar pela Budweiser. É... Como nunca... Mano, eu tô com uma boca de carinha. Bucê-oides. Bucê-aides. Bucê-aides. Patrocinar pelas Bucê-aides. Ó, o que você vai fazer. Antes que a senhora tá molheta, hein? Eu tô me colocando. Bicha! E aí? Amor, você vai ver o seu vlog, teve um vlog que eu quero... É aqui, ó. Vamos dar o seu vlog. É sério, se você assistir, hein? Vamos lá, publicar. A pessoa quer ligar, Hydro. Bicha! Bicha, era brincadeira. Nervosa! Bicha, o grupo que tá ali, mano. Ô, mano, eu vi uma longe do espelhão, mas tá mais ruim, então. Gente, isso aqui é uma banheira que eu coloquei. Ô, mano, eu pare. Gente, a senhora aqui vai falar... Vroom! Ô, blitz. Ô, blitz. Tá sendo privada. Ô, blitz. O blitz. Não, não dá. Isso é uma blitz. E aí? Bicha, é cara privada. Gente, vamos empurrar a pinainha, droga. Ô, blitz. Bicha, tá molhada, blitz. Segura, mano. Não dá. Mula essa, ela vi aqui, mano. Mula um fio. O mundo é um suvelinho. Açúcar. Uma hora que eu fiz essa... Tá. Gente, você não gravou o vermelho. Mata, não vou ver. Louca, não. Não, eu tô abrindo pra dar uma banheira. Nunca tem banheira. Gente, assim, a gente... Você vai gravar sua senhora foca, gente. Calma, mano. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Ou tinha ligado aí, só pra mim gravar o vlog. Então, gente. Deixa eu avisar rápido aqui que a gente já tá indo dormir. O vlog ainda continua mais tarde. Que, tipo, vai ser um vlog... Dois vlogs em um só. Que vai ser o do churrasco e o da festa que tava acontecendo hoje. A gente já tá indo dormir, que tá eu e as mona. O Fabrício tá ali, tá, gente? Ele só não tá gravando, porque ele tá bêbado já. Entendeu? E é isso. A gente tá aqui já. Pronto pra dormir. Todas peladas. Não vai acontecer nada, porque eu namoro com ele. O Fabrício namora. Não com ele. Não com ele. E o Gustavo ainda solteira. O Gustavo namora, mais ou menos. Só que ele não assusta ainda. Ele namora com dois por dia. Não é isso. Mas é isso, gente. A gente tá indo dormir. Um beijo. Já, já continua o vlog. E é isso. Beijão. Jorge, oiê. E aí Gustavo. Gente, tamo bem louco. Cala a boca. Ô, tia. Oi, amor. Chama o... Como é o meu? O meu, Nathan. Chama o Nathan pra dormir com ele. Ou aquele lá de... Jorge, conta pra nós. Qual vai ser a surpresa de amanhã, Jorge? Surtado com a tia. Conta, Jorge. Qual vai ser a surpresa de amanhã? É o seu sobrinho, tia. Não consigo namorar. Seu sobrinho. É o seu. Flores, na casa do Ronaldo. Ai, Icaro. E o dia azul. Eu vou seguir o endereço que o Fabrício vai falar. Beleza, galera? Vlog com o de novo. Amigo, que vlog louca. Salve embora. Acabou. Acabou nada. Agora, a gente já gostava do... Gustavo tá dando... O nono, deixa eu falar. Será que eu tô entrevistando? Eu acho que eu tô... Não, eu tô ouvindo. O nono, pode fazer barulho. Sou louca. Você tá muito louca. Ai, o senhor tá baguadindo. Bom, não te colocou lá, tia. Descobis. Acabou? Acabou? O Janju não me solta. Não deixa eu viver. Vou pegar o outro. Vou, vou, vai. Levanta o sujeito. Vai. Ai, acorda ela. Ah, viu? Hoje eu vou fazer um teoria pra vocês. De como fazer... Você garante as amigas. Sou louca. E aí, qual é o tipo da agressão? Você tá muito louca. Sou louca. Fabrício tá me gravando de perto. Sou louca. Fabrício, eu sou feia de perto. Oi, gente. Para, amiga. De final a noite. Mas vai dormir, tá? Fabrício tá bêbado, gente. Por isso que eu não deixei ninguém dormir. E aí? Ah, mas é a continuação do vlog, né? E aí? E aí? Olha o jeito, né? Olha o jeito. Quatro segundos. Quatro segundos. ensina ela tá solta o ponto do quadradinho solta o ponto da tremedinha e o pontinho da rebolada DJ Tauã, solta a terra joga de voz pra cima da mulher e o Tauã que te entenda joga de voz pra cima da mulher e o Tauã que te entenda eu Deus não livre nada, eu de graça Deus Gente, então, agora a gente tá montando o Uber pra casa pra se arrumar. E a gente tava o quê? Quem chamou? Quem chamou, Gabriel? Mas enfim, gente, a gente tá aqui pra casa agora, se arrumar. A Gustrava ali, lindíssima. Aquela ali eu não sei quem é. Essa aqui é a Jajimani. Essa aqui é a Paraibana. Aí, gente, depois a gente procurou sair aqui com todo mundo. Deu de cabeça fodida. Gente, após todo o processo, olha o que aconteceu. Tem que botar ali, né? Faz assim, ó. Fala, amor. Vai. Para, Fabrício. Como você tá se sentindo, Jorge? Eu? Feliz. Tá felinho? Não, você não tá feliz. Tá feliz, ele tá pobre. Tá feliz, ele tá pobre. Como não é esse aí? Cada roda é feitinho. Vocês é o bom? Gente, a gente sabe nem comprar ali, ó. A bicha tá em cama? Não, não. O gente tá doendo? Se fosse... Vai lá. Vai lá e compra. É viado. Viado gosta de tomar. Eu não gosto. Viado, a lantana é pra mim. Mais uma noite. Mais uma noite. Assim o carro da Vigan. Gente, então, aqui mais uma vez, estamos voltando pra lá. Pra essa festa. Quero uma maçã. Isso, agora hoje é a parte 2. E a gente pegou um motorista muito top. Qual o seu nome? Valter. É o Valter. Valter, você tem o Instagram, Valter? Valter. Valter, não tem o teu Instagram, gente. Gente, então... Ah, cadê o peste? Eu tô amando lá. Mas a gente tá falando que tá de peste, então, ó. Já já a gente tá chegando. Só aqui atrás. Mas já já a gente tá chegando lá. Essa aqui é a Gustrava. A Jorge, como todo mundo já conhece. A Ronalda. E aquela é a nova integrante do Bold. Do Bardinha. E do Harda. Então já já eu volto com mais informações pra vocês, viu? Então já. Gente, a gente tá aqui no segundo dia aqui na casa. Tô aqui. Qual o seu nome? Nobela. Você tem o Instagram, Isabela? Tenho. Qual é o seu Instagram? Pode falar. Dois Nights. Isas Nights. Beijo o Instagram dela, Isas Nights. Arrasadoras. Isas Nights. Eu tô aqui com a... A idade que ela tem pro corpo dela. O Anato. Qual é o seu Instagram? Dois Nights. Dois Nights. Estou, gente. Dois Nights. O Ronaldo, o seu pronome, seu amigo. Qual? Agora eu vou ser salvo lá da minha outra amiga aqui, gente. Oi, amiga. Qual é o seu nome? Dois Nights. Qual é o seu Instagram, Luana? Não tem. Como é a sua menina? Bonita dessa não tem Instagram? Tá bom. Não tem o seu nome. É. E ela tem o seu nome. Ai, você... Ai, tem... Então você também não tem Instagram. Mas qual seu nome é o meu Deus? Esses são Vinícius, gente. Ai. Ai, qual... Ai, o meu xará. Gente, esse aqui é meu xará de Fabricio. Por que tem o Instagram, Fabrício? Qual é o seu Instagram? FabrícioPJL FabrícioPJL E aí, tá? Vou até sentar, né? E aí, gente, agora eu conheci um novo casal aqui na festa, tá? Impressionante! Esse aqui, gente, é o Casal Dois Mil e Sempre Né não? Você tem o Instagram? Qual é o seu Instagram? Pode falar pra gente É Ging, 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 Ging E você, tem o Instagram? Você tem o Instagram? Ah, o Instagram dele é louco Gente, vamos falar, tá? Gente, eu vou dar uma descida aqui, eu vou fazer uma caipirinha Gente, eu tô descendo aqui a escada louquíssima Fazer uma caipirinha Gente, eu tô louca Ela tá louca Ela tá muito louca Bom dia Gente, essa aqui é a minha amiga Eduarda Eduarda, você tem o Instagram? Eduarda Eduarda A roupa do Duas Santos Gente, siga lá ela Gente, ela não sabe Gente, vai no meu Instagram Ah, não, não tem foto Mas é isso A gente já tá louca Gente, eu tô louquíssima Viadinho Gente, essa aqui é outra Bia aqui da festa Bia, a senhora tem Instagram? Sim, senhora Qual é o seu Instagram? É Gabriel TRDS TRDS Gente, trans Não fala que ele é viadinho É trans da safadeza, TRDS E aí gente, aqui no vlog a gente tá ficando muito louco já A gente tá ficando louco A gente tá ficando louco A minha amiga caiu Ô Bruna Não Vou tirar uma limpada Mano Mano Gente, tem um cara aqui É grandão Você viu, gente? Oi, Jorge Oi Jorge, você está bebado? Eu também Peraí, Adriana Jorge, você vai beber ainda Ah, eu vou colocar a foto de sua vez Não, Jorge, ficou bonita essa foto Gente, a foto do meu amigo ficou bonita Eu nunca vi Ele é muito top model Talvez o meu namorado não queira Gente, meus amigos ali são muito loucos Gente, roubar a bateria do celular da minha amiga Amiga Arrubou uma bateria Arrubou uma bateria Eu não vou andar de barola Marata, eu não sei o que é a bateria dela Não, não Ela estava comigo Olha a câmera Eu escondi no celular atrás da... O que? Baixa a laveira Bom, então Roubar a bateria dela É frio, meu amor Quem você tem pra falar disso? Gente, o nosso relé foi estragado Que horas que é? Três horas da manhã Do sábado pro domingo Mas é isso O vlog vai ficando por aqui Porém o Fabrício vai terminar pra vocês, tá bom? Depois a explicação vem Mas a explicação assim final Foi que aconteceu meio que uma tentativa de assalto Na casa de algum pessoal nosso E a gente já tá indo embora, tá bom? Então, gente Eu tô finalizando o vídeo agora Porque ocorreram alguns problemas ontem Aí devido ao acontecido desses problemas A gente teve que ir pra casa E tudo mais Mas o vídeo ficou muito legal Ficou muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram mesmo Deixem o seu like Se inscrevam aqui no canal ainda E compartilhem com os seus amigos E deixem sugestões de mais vídeos que vocês querem aqui no canal, viu gente? Beijão Beijão Beijão